A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Îmbasada română la Chișinău Ruslan Vârla Cred că s-a prezentat după o oră de la reținere Și-mi arături legtimații abia acuma Și ca din când nu ai primit indicații de sus, ce să faci cu mine? Dar de ce noi îți mai pare? Care e motivul de tineri noastră? Dar erau autorizații de la primărie, nu contează ce? Nu era niciodată M-am văzut un șef și toți polițeștii din strada De ce nu îmi cere autorizații? E că e în birou de alături, la Anatol Juraveli Am înțeles Eu cred că e un abuz încălcarea drepturilor mele fundamentale Eu refuz să comunic mai departe dacă Declați după o caldă a trepturile mele, dar articul Pe o legăcutare, eu refuz să comunic mai o declarație Ei nu au spus că s-au obruț în ei, că n-au început din astăzi Explicația dăm în instanță de indicață Dar nu trec pe o legă, o legăcut cu aproape, nici deloc mai participat Da, chiar nimic n-a făcut, informant Da E da eu scaput într-o râle lor, nici care dat Băi, poliția e criminală După care e sau pritice și nu mai scris 2 ore nu au scris nimic Au și nu spus că s-au dormit elet Când timp, da Da Când timp, și în ultimul timp, început a scris Lăbărăbărăd, când nu au scris Rebionec spit, pânătă ili n-e? Știu ce? N-a stradit, văd răuți Văd răuți Și nu ești un polițist să asiguri ordinea publică acum Pentru asta am anuntat primărie, nu că-ți mă ridice pe sus Europa blindată Europa imperținentă Europa nesâmțată Europa putră de bogată și indiferentă Cerem schimbarea modului de programare la consulat Sistemul online a devenit deja improsticabil Se programează citatării cu o lună înainte, chiar două Și atunci au pieristruică o minută, două După miezul nostru E descalificat În lumea civilizată se programează chiar la un apel telefonic Sau prin petiță de postă Sau prin postă expediată Nu numai sistemul online Vă întreab să vă întreb cât citatării de la care Au acces la internet Roșine Bună ziua Bună Bună Dar surcăm în spate? Nu Proteste Spate? Da Are te autorizați? Rău cu mână, spate Da 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 Dar ce ai luat unde? Da Ena filmează, ce ai luat să speriez și nu știe unde Na cartea Să te le suniu cărțele lui om E nu Știu, la măsul ăștia nu e în siguri Te autorizez, Lule Vecbrega, să șada de azi De duminică și până când a murit de Farne É o que você vai fazer. Vamos lá, vamos pegar mais um pouco. Por isso, você está fazendo um corto. Você está fazendo? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que? Olha, eu falo. Não vamos lá para ver só. Vou colocar o largo too, ou me岩. Mira, vamos lá, vamos lá. Olha só eulüo! Olha só 2 ópera de novo. Olha só 2 ópera de novo. Aqui vamos lá. Olhar com que eu fiz. número de novo. Vamos lá, eu vou fazer esse período, falei com você sem, muito bom? Você não vou possa fazer durante� Story. Não, eu me pôs assim, v-am dar documento e a ver se me falasse, não tem nenhum documento para ele E naquele momento, coordenador de comandão, faça Eu vou dar na primeira, documento, e aí, e aí Não, não. Vrei fazer o que? Não, não. Eu m'adus a fazer o outro, eu estou a fazer o outro, a gente vai estudar E aí, eu estou estudando E aí, eu estou estudando, eu estou estudando, eu estou estudando Iule! Eu estou estudando Eu não estou estudando Eu estou estudando Eu estou estudando Não, 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 não. E aí? O que é? O que é o tristão? 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 Elas, não sei se que esteja em buicane. Asta é. Acerca que é o tristão de tristão de anatômio que eram autorizados. 30 Augusto, ano passado, tivemos o tristão de cabeça. Eram curte de nós. E o tristão de fazer um profissão que o tristão de cabeça e o tristão de cabeça. Mas não tivéssemos o tristão de cabeça. Era de minha casa. Daqui 16 Augusto, 16 Augusto, 16 Augusto, 16 Augusto, o que é o tristão com a rostura neagrã? Achei vândut roxul? 16 Mai. 16 Mai. Cã-l ia caut de uma judecata cã-a dado mărturii falsas. Asta nu a fost uma judecata. Nu a fost uma judecata. Não a fost uma judecata. E o atê, eu se afundi E o fome de mort. E o fome de România. A fome de România. A fome de nu a judecata. A fome de nascimento. A fome de sport promovido. A fome de fome de românia. A fome de românia. A fome de românia. Un om curios, deja o impasa inainte. Concrend o presiune. Prega, Oleg, Protestatarii am loc aici e autorizat, îti fac grea animale. De ce m-a vazutat grea animale? Suntã de protest, nu-mi apăr drepturile. Nu-i mai nevoie escriați? Dar nu-i scris nicãieri că e interzis. Escrii. Daca-i interzis ceva, trebuie scris că e interzis. Altele cetãtienes nu, stiu si cred ca-i permis. Si eu asume cred ca-i permis. Pãna când nu-mi adus o lege sau inscriitie ca acolo e interzis. Daca o apare inscripții Eu vou dar uma judecata, mas se não é inscrição, eu vou dar uma judecata porque é abuso. Fára que eu vou apresentar o lei, eu vou apresentar e filmar. É um direito meu fundamental para informar. Não tem que informar, não tem que informar de novo. Não tem que se inscrever, não tem que se inscrever... Ba, da, ba, da. Se apresentar e limitar, é um direito fundamental, você deve motivar e anuncia e advertir. Outro, o homem se sente liber, comporta como em locais públicos. Você tem que se inscrever? Sim. Para que eu vejo com a amintia. E o que você quer dizer? Não... Como você está? Vem e se perguntar, que eu te falo. Ele é um para a terra, o carabinero. Não, não, não. Não, não, não tem. Nós é gratis, nós é um para o participante de curaj. É o acțiune de protesto autorizată, não sei dacă ai auzit de chestia asta, de primărie. E durează de dominecă până acuma, e o să mai dureze probabil vreo câteva săptămâni. Așa poți să-i spui șefului, e mai ales că el știe. Dar are documentul la mâna? Nu, dar o văzut documentul. Asta-l e mai bine o varboa astea, a trezei de limba. 116 mil tonsil. Mai vezi o lau de roști aici. E caum ea astea. E caum ea astea. E emcoache. E a mărscraca, aori seara coptíl. Ele lua de la curva e l-a adus fiecare abineri la ambasadă. O que é isso? Acha a chapa. Aí, asias chapa. Aí, dá. Lá, esquece! E aí? Aí, olha, o que que é? Aí eu te digo, não vou me deslizar! . Porque está dentro de uma vez que está o próximo a primeira vez. O que é o que é? Agora, a gente vê não me deslizante, né? E então, ela é... Eu acho que é muito novo, do movimento que você está. Mas você não tem aquele estilo, doente que não quer que... Esse é o que você fica mesmo, né? Não sei porque eu sou que você está ganado, né? Mas eu estou fazendo tudo, Kiko, o que eu estou fazendo? Não, não é isso aí, não é isso aí. Doutor, o mais simples é o que é para você está fazendo cartilha para acontecer com você está. Mas não é o lugar, a estrutura não é mais importante. Mas é que é o circuito, não é que você está fazendo. Não é. Não é uma... Eu não estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, mas já estou fazendo aquilo que é. Mas não é preciso que eu estou fazendo aquilo que eu faço. O que é o que é o que é? Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me exprimi libero, em um estado libero e democrático, essa é a minha opinião. Vocês são polícias neprofesionistas e anti-umanas, anti-democráticas. Vocês são polícias descalificadas, não precisamos assim, polícias. Ruixir de assim polícias. Você faz apresentação por decoração, por eroismo manifestado em uma situação. Isso é eroismo, Anatol, isso é ruixir a ruixir. Mas não é ruixir. Não é ruixir de assim policiais, assim policiais. Não é ruixir de assim democracia. Não é ruixir de assim general e papuc e boronin, que estão os jogadores. Eu não vou pôr você morir de fomem. Você é a vontade de lor, permanente. Seja que você não investe em um lugar de um espaço? Você não investe em um lugar de um lugar, mas eu não investe em um lugar. Seja que você investe em um lugar de um lugar. Mas não faz um remédio? Não, por isso, ele é um março. Ele é um março de monumento. Ele é um março de monumento, mas você não vai ver. Está aí, você está aqui. Eu tenho leis que a antromer, que ele é de parte dele. Ele é um leis que ele é de todo o lege, que ele é de autorização que não tem direito a ninguém. E ele de um a não se destilha, nem Stepuiste, nem Stepan Celmaris. Seja na estrada, na monumento, qual é a problema da minha sala? Não faz greva, problema é que o que você faz é o meeting neautorizado. Cine declara a questão, é o meeting autorizado, eu tenho autorizado a fazer greva a fome a gente. Por que é o greva a fome? E os que estão e falam com mim, por que você vai deranjar? Por que você vai deranjar o que você vai deranjar com mim? Por que você vai deranjar? Não é o meeting neautorizado, eu tenho autorização da primaria, não entende? Eu me dou bem a informação, essa é a greva a fome, essa é o meeting. Exato! É que o que você faz o meeting, você faz o meeting? Eu tenho um pedido para promovir minha problema. Ele se vê muito bem, não é que estamos fazendo? Isso sim, sim! Eu não posso acreditar, você faz o meeting, você faz o meeting, você faz o meeting, você faz o meeting. Eu, lá para você, você faz o meetings, você faz o meeting, e eu, lá para você, você faz o meeting, você faz o meeting. Não, não é a gente que o menino para o policial. Não, não é esse pedro. Vamos para o encalcaria. O homem está com mente em strada! Cê encalcaria é essa, homem boa! Ainda não mori toda. O homem está com mente em strada! Essa não imitem! Não entelegam! Se te dê uma explicação, a necessidade... Se te meia, de que não o levam... Se interesse de que está no strada? Não vêm rusine de isso! Encalcaria o homem! Se te meia de a ninta! De que não o levam, que se se olhe em mim? Lua-se a mulher de lá na rua, que me deranjeam! Doamne fereçte! Esse é o totalidade! Esse é o instrumento de opção, não política! Esse é o batalha de jogo de direitos humanos! Esse é o batalha de direitos humanos! Abus de parte da polícia e o responde! E cel que é ordenado, e cel que é executado! Daca não conhece legis, não conhece! Daca não conhece a cita, não conhece a demissão de polícia! Rua-se a polícia! Demissão! Rua-se a polícia! Rua-se a polícia! Rua-se a polícia generalului Voronin, generalului Papuc E polícia Angel, care a ordenado um abuso! Um abuso! Um abuso, um abuso, um abuso, um abuso, um abuso de direitos humanos! A polícia de demissão é absolut incapável ca polícia! Não se conhece deloc obrigações, não se conhece deloc legis! Ele interpreta como quer ele! Não entende nada! Am autorização, mão na minha! Não entende nada! Eles têm direito de ir na rua! E direito constitucional! Eles têm direito de ir na rua, porque é um lugar public, um bom! Eu não tenho nada contra mim! Isso te deranjea! Você é absolutamente incompetente como polícia! Você dá demissão a mão e te traga uma resposta! Não, blender! Glória coller! Deci, não i'm fac ilusien salary porque o reacçãoira! Mas eu立to ando emig demonstrates 말씀. Que estão se parecidos em silence, e irrevers impactosgrados boundöcplaces... E mesmo essas preguntas? Este o chamado anterior como colocou no desperdiçoou. Não, 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 não! Não, 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 não. Não, 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 não. Tivemos um assim de imprevisível. Co procedente muito de cada um. Sim program? Sim. Aves horário ou está em 18h? Deocamdata não. Vou para casa em 18h. Deocamdata não está em 18h. Aves horário ou está em 18h? Deocamdata não está em 18h. Azi, porque amanhã eu tenho autorização para estar em um stop no corte. Deocamdata não está em 18h. Azi eu estou para casa em 18h. Asta permite-te. Por que está em 18h. Daca permite-te, eu estou para casa em 18h. Dar os colegios de uma vez dizem que não há vontade. Sim, não. Mas hoje está em 18h. Mas hoje está em 18h. Não existe. Não existe. Não, não, não. Estão para não está em 18h. Não. Não está em 18h. Minus para não está em 18h. Não, eu não entendi. Não entendi. Não entendi. Claro. Primeiro. E muito mais. Continua. 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 Não, não. Não entendi. 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 Apresentação liber. Eita unless não seis intendi. Am filho d apa know? Não tem o muir seguinte. Olha um e o muir seguinte. Não entendi. Arte dizer quando fiz o muire, eu muitoapers eSign que fiz o muire. En intuitivo. E esse troco é. Estão liberos. Estão liberos. Portanto. Bargan, Ivan 87, policiais. Bom, Ivan Bargan, policiais de 87. Perfeito. O que você quer dizer? Eu não posso dizer, não posso dizer, não posso dizer. Eu sou um homem libero em um estado libero. Muito bem. Faça-l de novo. Am em dois ou eu? Ou eu? Eu sou um homem libero. Sim, é muito bom. Bem. Muito bem. Assim. Bem bem. A quem é um outro? Não tem um outro. A quem tem um outro? A quem é um outro? A quem é um outro? O que? Hoje eu desculpe. Esse é o meu sonho de terça de 30 anos. O que eu desculpe a gente? Desculpe. 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 Boa, desculpe. 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 Eu acho que lá em casa está em um certo, mas não sei. Você acha que é normal que você está fazendo? Você acha especialidade a minha... Pai, mas eu não escuto, e aí. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, aí te sune o meu peão. Tá. 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 E aí? Eu sou um libera, eu sou um libero, eu sou um libero. Eu sou um libero. Tão eu sou um libero? Sim, senhor. Ele é o mais libero, que é de lá PP. Podemos? Como você quer autorização? Não temos autorização, a primaria sabe. O sei lá em mim, quando não estou em torno. Quando você tem autorização, você vai estar recebendo. Ex started? Isto! Não há tempo. Eu agora vou para etapa. E aí eu não vejo autorização. Eu vou pedir. Já tenho um, eu vou... Agora eu vou para e certo. Eu tenho autorização, o senhor vai ver. Presidente lhe, eu vou ver. Eu não ainda. Eu não entendi. Mas qual é a problema da minha? Problema minha é a que eu faço. Te disse que ele é autorizado de primaria. Mas eu não estou convencendo. Agora não estou na minha. Não estou na praxia. Porque ele é na praxia. A água você lhe disse? Ele disse que começou neste vídeo. Ele disse que ele permanecer kandamos naAre públicas. Ele disse que podemos atrapalmar o projeto de lebtação. Obrigado.